Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Olha, o sofrimento sim, ele existe, ele ocasiona as mais diversas situações, mas olhe o sofrimento e coloque o sofrimento abaixo de Deus. Coloque Deus acima de tudo, acima desse sofrimento que você está passando, dessa circunstância triste e devastadora que você está atravessando. Nós observamos, segundo o apóstolo Paulo, ele vai nos descrever, a questão do sofrimento, Paulo sofreu bastante nas mais diversas situações da sua vida, da sua jornada, na propagação da Palavra de Deus, mas ele é bem claro e bem efático nas suas palavras, ele descreve lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso de número 10, ele vai dizer que, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas orgúrias e nas necessidades, nas angústias e nos sofrimentos, por quê? Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte, ou seja, ele começa a dizer que sente prazer nisso, na questão das angústias, na questão da perseguição e dos sofrimentos, por quê? Por amor de Cristo, por causa de Cristo, porque quando ele está fraco, então é que ele está forte, ou seja, a força que ele estava sentindo, que ele tinha para se erguer, se levantar e enfrentar aquela situação, não vinha dele, porque mesmo na situação difícil, crítica, drástica que ele se encontrava, a força para superar aquilo, a vontade, a garra de se erguer, de se levantar, vinha de Deus, ele confiava no Senhor, depositava nele a esperança, então não havia sofrimento que de certa forma viesse abatê-lo, poderia sim abatê-lo, e abatia, mas ele tinha esperança que no final tinha uma resposta, Deus tinha um propósito para aquilo, por isso que ele diz no final do verso, o verso que eu citei aqui foi 1 Coríntios 12, verso 10, e no final do versículo é que começa a se dizer, sinto prazer nas angústias, nos sofrimentos, nas adversidades, nos problemas, por amor de Cristo, aí ele finaliza, por amor de Cristo, porque enquanto sou fraco, então é que eu sou forte, esse momento de fraqueza, de sofrimento que eu estou passando, é aí que vai se aperfeiçoar a força do Senhor na minha vida, é o que o profeta Joel também testificou lá no seu livro, em Joel 3, verso 10, a parte B, digo fraco, eu sou forte, forte em quem? Forte em Deus, então segundo Paulo, o sofrimento, ele vê a possibilidade de se erguer, se levantar, se pôr de pé, se sustentar, de prosseguir, porque a força vem de Deus, então nesse sofrimento, nessa situação, ele tinha esta perspectiva, então observe o apóstolo Paulo, se você quiser seguir nessa mesma pegada dele aí, observe que ele enfrentou diversos problemas, mas conseguiu superar todos, e mesmo nas situações difíceis e problemáticas, como o sofrimento, ele conseguiu se desvinciliar e prosseguir adiante, da mesma forma que você, busque em Deus o auxílio, a força e a fortaleza, Deus te abençoe, lembre-se, se inscreva no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te, e aí e aí e aí